Faça o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento nº 1739-2023, em resposta ao requerimento da comissão nº 1715-2023, da deputada Bela Gonçalves. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 1741, e em resposta ao requerimento de comissão nº 1712, também da deputada Bela Gonçalves. Ofício da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento nº 2160, em resposta ao requerimento de comissão nº 2484, de autoria do deputado professor Clayton. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 2770-2023, em resposta ao requerimento de comissão nº 3175-2023, de autoria dos membros dessa comissão, em que requerem que seja encaminhada a Polícia Civil em Uberlândia, pedido de providências para que se apure as circunstâncias que caracterizaram intolerância religiosa e possível crime de ódio e racismo cometido contra integrantes do Terno de Moçambique Estrela Guia, durante o trajeto pela rua Professor Pedro Bernardo da celebração da bandeira do aviso, evento que abre a festa do Congrado em Uberlândia, determinando a autoria do arremesso de ovos em membros do citado Terno de Moçambique, feito por condomínio ou condomínio de edifício situado na referida via. Providência tomada. Deputado Mauro Tramonte, deputada Macaé, deputada Luhana, vejam só a resposta da Polícia Civil. A Polícia Civil de Minas Gerais esclarece que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode prestar maiores informações acerca da investigação, mas registra que todas as providências de polícia judiciária estão sendo adotadas para apuração dos fatos e subsequente envio do expediente investigativo à Justiça. Com a palavra, deputada Luhana, só para esclarecer, pessoal, antes de passar para a nossa vice-presidenta dessa comissão, todos se recordam de um requerimento que foi feito aqui, em conjunto pelos deputados, do fato ocorrido na cidade de Uberlândia, quando o Terno de Congado passava por uma das vias mais movimentadas e uma área nobre da cidade, quando esse Terno foi objeto ali de ataque por conta de moradores do prédio que jogaram ovos. E nós solicitamos que a Polícia Civil nos informasse se algum tipo de ação estava sendo tomada. Me surpreende aqui a resposta, deputada Luhana, de que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode prestar maiores informações acerca dessa investigação. Então, essa aqui é a minha dúvida. Com a palavra, deputada Luhana, vamos aqui conversar com a nossa consultoria para a gente tomar algum tipo de providência. Por favor. Presidente, eu sugiro que quem assina a resposta ao requerimento é a doutora Letícia? Aqui, deputada, nós temos apenas um esclarecimento que veio. Eu vou pedir aqui a nossa consultoria para nos responder a essa sua indagação. Eu acho que é importante, acho que é importante que a Polícia Civil se intere sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, presidente, considerando que, no artigo 4º da legislação, e aí eu conheço bem a Lei Geral de Proteção de Dados por um motivo que parece bobo, mas que eu me orgulho pessoalmente dele. Enquanto vereadora em Divinópolis, meu gabinete foi o primeiro gabinete a implementar o que a Lei Geral de Proteção de Dados trazia. A gente, inclusive, causou uma provocação a todos os outros gabinetes por causa da legislação. E aí, na época, eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas que frescurada, a Lohana pedindo autorização de dados, a Lohana não sei o quê. E eu falava assim, todo mundo vai me achar fresca, até o dia que algum político for processado, porque está usando o dado de cidadão que vem ao gabinete indevidamente. E aí é importante dizer que, por isso, a gente fez um estudo muito completo da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu até abri aqui para conferir, o artigo 4º da legislação fala que a proteção de dados não se aplica quando a gente está falando de segurança pública, defesa nacional, investigação e repressão de infrações penais. Então, não cabe à Polícia Civil fazer o apelo para a Lei Geral de Proteção de Dados para nos omitir sobrandamento de investigação. E para além disso, presidente, nós não pedimos dados das pessoas que estão sendo investigadas, nós não pedimos endereço, dados bancários, dados telefônicos, dados de informática. A gente pediu apenas como estão as investigações, o que está acontecendo, em que pé está. Então, a Polícia Civil, na minha opinião, erra. E a gente tem certeza que esse erro não fala sobre o que é a nossa Polícia Civil, que é tão competente. Mas eu acredito que eles precisam ser chamados à realidade e ao cumprimento da legislação, da forma que a legislação está, não da forma que eles gostariam que estivesse. Então, o que o senhor decidir fazer a partir dessa resposta? Conte com o meu apoio. Obrigado, deputada Lohana. Esclarecedora a sua fala. O que me estarreceu, deputado Mauro Tramonti, deputada Macaé, é o fato de que se usa a lei de proteção de dados para negar a informação a essa comissão, abrindo aqui um precedente extremamente perigoso na omissão à informação, a uma comissão da Assembleia Legislativa, não permitindo que essa comissão tenha acesso a um inquérito que não será em nenhum momento publicizado aqui. Mas até pelo fato dessa comissão estar diretamente ligada ao evento da Cultura de Uberlândia, que é um dos berços da festa do Congado aqui em Minas Gerais, eu vou, inclusive, encaminhar depois um pedido ao presidente da casa que ele possa se dirigir à delegada geral que omite uma informação fazendo uso incorreto, como informou aqui a deputada Lohana, de uma lei que não garante a omissão das informações que foram solicitadas aqui. Vamos solicitar, então, à mesa da Assembleia que possa nos auxiliar para que esclareçamos os fatos que ocorreram em Uberlândia, que foram gravíssimos. Uma omissão ao deputado Amacaé que nos leva a desconfiar que nada está sendo feito para passar pano em um evento em um evento que eu considero uma manifestação de ódio, de intolerância religiosa e um ato público de racismo. É muito grave o que aconteceu. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.829, deputado Mauro Tramontes, 3.756, deputado Amacaé, 3.505 e 3.952, deputado professor Cleito, 618, deputado Bosco e 1.158, deputado Alohana, no segundo turno. Projeto de leis, número 3.922, 934, deputado Mauro Tramontes, 3.716, deputado Amacaé, 3.740, 3.931, 3.975 e 964, deputado professor Cleito, 694, 1.130, deputado Bosco e 854, 1.151, deputado Alohana, no primeiro turno. Projeto de lei, número 606, 2015, em turno único, deputado Mauro Tramontes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramontes, que requer que seja apreciado. Em último, o projeto de lei, número 3.083, de 2021, em votação, o requerimento do deputado Mauro Tramontes está aprovado. A deputada Macaia Evaristo, que requer que seja apreciado. Em primeiro, o projeto de lei, número 1.308, 1.540, 670, 1.051, e qual que é isso aqui? De quem é essa letra aqui? 670. 670. Até o professor já se deparou com muitas vezes. Esse é o tipo de dificuldade. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permaneça como se encontra e está aprovado. Acabei de descobrir que a querida Nilza possui desgrafia, não é, deputada Macaia? Escrever letra de médica, não é, Nilza? Letra de médica. Vamos lá. Com a pergunta. Então. Vamos lá, então, seguindo aqui a mudança de ordem de acordo com os requerimentos que foram aprovados. projetos de lei, número 1308, 2015, primeiro turno, que dispõe sobre a execução do hino nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado. O autor é a deputada Alencar da Silveira Júnior. A relatora, a deputada Macaia Varisto, indago a nobre deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaia Varisto. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei e análise dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado. A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer de primeiro turno nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. O projeto em epígrafe tem por objetivo tornar obrigatória a execução do hino nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado, de forma a enaltecer o patriotismo e o espírito cívico dos indivíduos. A definição e as formas de apresentação dos símbolos nacionais são detalhados na Lei Federal nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. O artigo 3º da norma prevê a execução facultativa do hino em aberturas de sessões cívicas e de cerimônias religiosas com sentido patriótico, no início ou encerramento de transmissões diárias das emissoras de rádio e televisão e em ocasiões festivas para exprimir regozijo público. No plano da competência legislativa concorrente, detalhada pelo artigo 24 da Constituição Federal, compete à União estabelecer normas gerais e aos Estados suplementá-las. Embora a Carta Magna seja omista quanto à competência legislativa para tratar sobre formas e apresentação dos símbolos nacionais, ela dispõe que a União e Estados podem registrar concorrentemente sobre desporto. Considerando que o projeto de lei em análise tata sobre desporto e não contraria os comandos contidos na Lei Federal nº 5.700 de 1971, não encontramos óbvices à sua aprovação nessa casa. A Comissão de Constituição e Justiça, ao realizar sua análise preliminar da proposição em exame, apresentou o substitutivo nº 1, em que restringiu a obrigatoriedade da execução do hino nacional apenas a eventos esportivos oficiais realizados no Estado e suprimiu o parágrafo único do artigo 1º que atribuía funções de fiscalização ao órgão do Poder Executivo Estadual. Concordamos com o substitutivo apresentado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.308 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em votação o parecer, aliás, para discutir o parecer, encerra-se a discussão em votação o parecer às deputadas e os deputados que o aprovam, continua como se encontra, está aprovado o parecer da deputada Macaé Evaristo. Projeto de lei esse aqui. Projeto de lei nº 1.308 não, é o outro, é o próximo, esse aqui já foi. Projeto de lei nº 4.051 de 2022, que reconhece como de relevante interesse cultural social como patrimônio material do Estado às comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. A autora é a deputada Beatriz Serqueira, a relatora é a deputada Macaé Evaristo. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado às comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 17 à linha D do regimento interno. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer a importância das comunidades vazanteiras do Rio São Francisco para Minas Gerais, o que inclui suas tradições, modo de vida, e relação sustentável com as riquezas proporcionadas pelo Rio. A justificação da autora menciona que as práticas reproduzidas pela comunidade são milenares na região. De fato, há vestígios arqueológicos, em especial na região do Vale do Peruassu, que indicam que o início da presença humana na região alcança a marca de 12 mil anos. E esses indícios ali encontrados permitem concluir que a fertilidade do Rio São Francisco contribuiu decisivamente para o assentamento das diferentes populações que ocuparam suas margens. O Rio São Francisco foi e é fundamental para a integração do território brasileiro e sua ocupação desde o período colonial tem as marcas dos diversos conflitos, relações de poder, subalternidade, conquistas e resistências que caracterizam a interação étnica e cultural entre portugueses, indígenas e africanos. A relevância da experiência desses povos entre si e com o Rio está na vivência cotidiana, como apresenta o Inventário Cultural do Rio São Francisco, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em parceria com o Núcleo de História Regional da Universidade Estadual de Montes Claros. O Rio é o caminho e o espaço de vida para as comunidades que dele vivem e que fazem de suas águas, estradas, moradia e fonte de subsistência. São Francisco é a moldura de seus retratos, é a base para o contexto social, cultural, econômico, religioso, mítico e vivencial do norte de Minas. A pesquisa do IEFA e da Unimontes inventariou bens culturais nos municípios de Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma e Caraí de Minas, Ibiá, Ponto Chique, São Romão, Ubaí, Pintópolis, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária, São João das Missões, Itacarambi, Jaíba, Matias Cardoso e Manga, que, embora seja o último município em território mineiro, essa fronteira política não representa, de fato, barreira cultural entre o norte de Minas e o sul da Bahia para as populações do São Francisco. Os povos que vivem nas beiradas e ilhas do Rio e ali trabalham costumam se autodenominar como vazanteiros ou barranqueiros, dependendo da região. É a gente que mora no espaço inundável, onde temporariamente planta e colhe até que a cheia apareça. Esses homens e mulheres da margem do São Francisco definem o tempo de suas vidas de acordo com o tempo do Rio e, por isso, estabelecem laços de pertencimento e de dependência com o ambiente. Assim, no que se refere ao mérito da proposição, entendemos que a importância das comunidades vazanteiras do Rio e São Francisco para Minas Gerais deve ser reconhecida e destacada com os aperfeiçoamentos anteriormente propostos no substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça que dão a devida forma normativa ao reconhecimento proposto no projeto. A matéria cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.051 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, aos deputados e deputadas que aprovam permanecem, como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei número 3.756 de 2022 em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. Autora, deputada Leninha, a relatora, deputada Macaia Evaristo, indaga a nobre relatora que se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Uma palavra, deputada Macaia Evaristo. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 2, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido que é parte desse parecer. Projeto de lei número 3.756, 2022. reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Santos Reis realizada no município de Montes Claros. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei número 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa de Santos Reis realizada no município de Montes Claros. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei número 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. em discussão o parecer, encerra-se a discussão e votação o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam e permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei número 670 de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural a tradição skatista na cidade de Uberlândia. Autora, deputada Bela Gonçalves, a relatora, deputada Macaia Varisto. Indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaia. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei em empígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a tradição skatista da cidade de Uberlândia. A matéria foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 17 do regimento interno. A proposição em análise visa reconhecer a importância da tradição skatista de Uberlândia para Minas Gerais. O skateboarding ganhou o mundo a partir dos anos 60, como prática desenvolvida na Califórnia, comum inicialmente entre os surfistas que adaptaram o desafio do equilíbrio sobre a prancha de água para as rodas e encontraram no espaço urbano novos locais para manobras radicais. Esse panorama dos princípios do skate foi apresentado no documentário Dogtown and Z-Boys, onde tudo começou, que retrata a região de Los Angeles e a equipe que impulsionou a prática nos Estados Unidos. Identificada como uma atividade física radical realizada em áreas urbanas, o skateboarding somou-se a outras práticas culturais associadas da juventude, sobretudo das periféricas, ao lado do hip-hop e seus elementos, como a dança de rua. Os skatistas brasileiros relatam serem muitas vezes discriminados pela sociedade e pelos poderes constituídos. E a proibição da prática em algumas cidades, por exemplo, em São Paulo, entre os anos de 88 e 1989, segundo eles, reforçou o preconceito existente. Por outro lado, o reconhecimento do skateboarding como esporte olímpico trouxe uma nova percepção em torno dessa prática. E, no Brasil, a medalha de prata de Raíssa Leal, a fadinha, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, contribuiu para despertar um novo olhar para o skate e seus praticantes. Atualmente, o skatismo sobressai entre os esportes radicais, juntamente com a patinação e o ciclismo. Por serem praticados em ambientes urbanos, atraem grande quantidade de adeptos e movimentam intensamente o mercado. Em Uberlândia, a falta de espaço adequado para o skateboarding, local chamado de pico na linguagem do esporte, levou os jovens praticantes a criá-lo. A proposta que desenvolveram foi tão original e engenhosa que ganhou vários prêmios, entre eles, o Atitude de AY, Faça Você Mesmo. Os skatistas construíram eles mesmos rampas, corrimãos e bordas na área em torno de um galpão abandonado na periferia. Consideravam o espaço o Galpão Skate UD como um verdadeiro santuário do skate, conforme registrou o documentário Doc Skate UD, que relatou um pouco da história desse pico. No final de 2021, o espaço foi também premiado pela Confederação Brasileira de Skate como a melhor pista autoconstruída do país. Entretanto, após 20 anos de abandono, o proprietário do imóvel retomou a ocupação do galpão e demoliu toda a pista construída, conforme relataram as principais lideranças do movimento skatista de Uberlândia em audiência pública realizada por essa Comissão de Cultura em 8 de maio de 2023. Os presentes também processaram contra a decisão judicial, que teria ignorado a comprovada ocupação do local pela comunidade do skate, e a forma como se deu a desocupação, que entenderam ter sido desnecessariamente truculência. A experiência do galpão Skate Wood de Uberlândia mostra a necessidade de construção de espaços públicos adequados para que a juventude possa se expressar livremente, locais que cediem às práticas culturais jovens, além de incentivar práticas esportivas e de sociabilidade com as quais se identificam. Esses espaços, ademais, trariam maior visibilidade a essas práticas, o que certamente as tornariam reconhecidas e valorizadas pela sociedade em geral. Tendo em vista o trabalho colaborativo de mobilização da juventude e de valorização do espaço urbano de Uberlândia, proporcionado pelo movimento skatista da cidade, entendemos que o reconhecimento almejado pelo projeto de lei em análise é justificável, razão pela qual opinamos favoravelmente à sua aprovação. No entanto, consideramos que o uso do termo tradição deve ser mais bem analisado. De forma bastante simplificada, podemos dizer que a noção de tradição remete à ideia de um ou mais conjunto de sistemas simbólicos que geralmente têm alcance intergeracional e se caracterizam pela repetição e pela definição de padrões que organizam e instruem a vida em comunidade, tanto no tempo como no espaço, ainda que tais padrões não devam ser vistos apenas de forma estática, mas adaptativa e dinâmica. Nessa perspectiva, entendemos que tradição não é um termo que se aplica inteiramente aos processos socioculturais da prática de skateboarding de Uberlândia. Constatamos em nosso estudo do tema que a praça desse esporte no município tem especificidades relevantes como a mobilização e o engajamento da juventude local, a valorização da autonomia dos jovens e da sua autoestima e a apropriação coletiva de locais ociosos da cidade, ressignificando-os. Esses aspectos relativos à sociabilidade e ao engajamento nos parecem que seriam mais bem caracterizados pela ideia de ação coletiva, de movimento social da juventude, o que motiva a nossa apresentação do substitutivo número um a seguir redigido. Substitutivo número um, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o movimento skatista na cidade de Uberlândia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022, o movimento skatista na cidade de Uberlândia. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei número 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 670 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Bem, em discussão ou parecer, encerra-se a discussão agradecendo a deputada Macaé pelo brilhante relatório, que eu tenho certeza vai ser um relatório pioneiro aqui para reconhecer essa expressão cultural, que é um esporte importante, em vários outros municípios de Minas Gerais. Parabenizar também pelo brilhante inglês. Em votação ou parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei número 3.829 de 2022, em segundo turno, que reconhece o município de Jesuânia como terra das congadas, o autor, professor Clayton, o relator é o deputado Mauro Tramonte. Indago ao relator, deputado Mauro Tramonte, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, seu presidente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte e passo a presidência à deputada Lohana por se tratar de matéria de minha autoria. Vamos lá. parecer para o segundo turno do projeto de lei 3829 barra 2022. De autoria do deputado professor Clayton, o projeto Epígaro se reconhece como de relevante interesse cultural do município de Jesuânia como terra das congadas. O congado e suas variantes, conforme expusemos no parecer para o primeiro turno do projeto de análise, são marcante contribuição dos grupos de matriz africana que integram a sociedade mineira para a cultura do Estado. Sua importância é reconhecida tanto pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional quanto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Na oportunidade de reexaminar a proposição, permanecemos favoráveis à sua aprovação na fórmula vencida do primeiro turno. Conclusão, diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3829-2022 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 3952-2022 Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Congonhas no município de Jesuânia de Congada, desculpe, no município de Jesuânia. Está certo? Está certo? Está certo. Esse é o 3952. Os dois são 3952. Então, vamos ler a conclusão, senhor presidente. Diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3829-2022 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno. É isso. Está feito, então, aqui o relatório. Pois não, Lohana. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. E as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Sendo assim, aprovado o parecer. E eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputado Lohana. Obrigado aos deputados que votaram favoravelmente. Projeto de lei número 3952-2022, segundo turno, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Postos de Caldas. Autora, a deputada Beatriz Serqueira. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Beatriz Serqueira, a proposição epígrafe declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Postos de Caldas. Essa comissão de cultura apresentou o substitutivo número 2 aprovado em plenário para especificar a coleta e uso tradicionais das águas das fontes hidrogeológicas pelas populações locais dos municípios de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Postos de Caldas localizados na Serra da Mantiqueira no reconhecimento da matéria como de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em votação, aliás, em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 679-2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu, no município de Ouro Preto. O autor é o deputado Leleco Pimentel, a relatora deputada Lohana indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto. Foi aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo nº 1. Retorna agora a essa comissão para o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo, segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a tradição doceira do distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, tem o objetivo de reconhecer e valorizar bens culturais, materiais e imateriais, fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. É isso, presidente. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer as deputadas e os deputados que o aprovo permaneça. Como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 714-2023, segundo turno, que reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua, do município de Mato Verde, como de relevante interesse cultural do Estado. O autor é o deputado Oscar Teixeira. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria, deputado Oscar Teixeira, a proposição em epígrafe reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua, do município de Mato Verde, como de relevante interesse cultural do Estado. A comissão de cultura em seu parecer, em primeiro turno, manifestou-se favorável àquele substitutivo. Quanto ao mérito do projeto, considerou que o culto a Santo Antônio de Pádua é um traço marcante da cultura mineira e julgou oportuno o reconhecimento objeto do projeto em epígrafe. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 714-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 618-2023, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do milho realizada no município de Pato de Minas. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 618 por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 1158-2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. O autor, presente aqui, muito nos honrando nessa reunião da Comissão de Cultura, deputado doutor Jean Freire, a relatora, a deputada Lohana. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente, eu não poderia não estar em condições de fazer o parecer de segundo turno do projeto desse grande deputado, doutor Jean. Então, vamos ao parecer. A proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. Já foi aprovada em primeiro turno na forma substitutiva nº 1 e retorna agora a essa comissão para receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 189. Conforme determina o mesmo artigo, segue anexa à redação do vencido. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. O reconhecimento desta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, tem por objetivo valorizar bens, pressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1.158 na forma do substitutivo nº 1 ao vencido. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, parecer? A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Parabenizando o deputado doutor Jean Freire mais uma vez pela proposição e lembrando da nossa manga no dia da votação em segundo turno. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu acabei de brincar aqui e falar com a deputada Lohana que a semana que vem, eu passando na casa dos meus pais, eu trago a manga. Meu pai tem 94 anos, minha mãe 90 anos e eu nem chego em Itaubim e nem saio de Itaubim sem passar na casa deles. Se for de madrugada, eu passo pelo menos na frente da casa deles. isso para mim é muito importante. E várias casas em Itaubim têm um pé de manga. Na minha casa não poderia ser diferente, tem um pé de manga e espada. E quando eu chego de manhãzinha, quando minha mãe sabe que eu estou indo viajar, ela fala Jean, deixei umas mangas ali na geladeira para você levar para a Beatriz e para o Pedro. Eu vi a festa da manga nascer. por que a importância de a gente criar essa relevância no Estado de Minas Gerais, a festa da manga, como tanto as outras, que eu já vi vários colegas, já vi a V. Exª, o deputado Mauro Tamontes, a deputada Lohana, apresentar outros projetos. Isso enriquece toda a cadeia produtiva daquele produto, valoriza os seus criadores, valoriza a região, aquece o turismo da região. Nesse dia, não é simplesmente uma festa de musicalidade, não, que também é importante, a musicalidade, a dança, eu participo de todos os eventos. Lá tem concursos da melhor comida criada a partir da manga, então tem lasanha de manga, por exemplo. Tem concurso da rainha da manga, da princesa da manga, artesanatos. Então, eu quero aqui agradecê-los pela votação em segundo turno desse projeto, mandar um abraço a cada morador, a cada moradora da minha querida cidade, Taubim, a todos aqueles que se envolvem na organização da festa da manga, e convido já a V. Exª para estarem presentes. No próximo dia 20, inicia essa festa na nossa querida cidade de Taubim. Lá estarei eu mais uma vez. Muito obrigado pela votação do projeto em segundo turno aqui, e parabéns pelo trabalho que vossas excelências estão fazendo à frente dessa comissão. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, pela ordem. Deputado Jean, olha, é tão importante que eu estava pesquisando aqui que fala que a árvore do mês de março é a mangueira, espécie nativa do sul e sudeste asiático, que se adaptou bem ao Brasil e se tornou parte da alimentação e da cultura nacional brasileira. Sua fruta manga fornece diversos nutrientes importantes para a saúde e pode ser encontrada sobre a forma de mais de mil variedades. Então, você vê, ela influencia até na alimentação, como a V. Exª acabou de dizer, como é importante. Parabéns aí pela sua propositura e com certeza o segundo turno também estará aí sendo aprovado pela nossa comissão, com certeza. Só isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Doutor Jean Freire, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu prestei muita atenção enquanto o senhor falava da festa da manga. Eu queria aproveitar a presença aqui do deputado Mauro Tramonte, que é membro, aliás, membro não, é o presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. E eu tive a honra de ser presidido pelo deputado Mauro Tramonte e fazer parte dessa comissão na legislatura anterior. E é uma comissão que dá uma grande visibilidade a esses pratos típicos. A sugestão é que, depois de aprovada em segundo turno, fazemos uma audiência pública para apresentar à Minas Gerais, através da comissão, o que é a festa da manga. porque um lugar que tem uma lasanha feita de manga, o Estado precisa conhecer o que é produzido em Itaubim. Então, fica essa sugestão. É uma comissão que tem muita visibilidade aqui na casa. E o que eu sempre dizia na comissão de turismo, Minas precisa conhecer Minas. A gente não conhece o nosso próprio Estado, aquilo que o Estado tem de melhor para oferecer. Então, eu já fiquei com água na boca, porque eu adoro manga, deputado Mauro Tramonte, eu quero experimentar essa lasanha de manga, eu vou ter que ir nessa festa de Itaubim. Eu pensei que você fosse pedir para ele trazer para a gente. Legal, mas eu acho assim, chamar as pessoas que fazem a festa lá para que a comissão de turismo e gastronomia possa ser um espaço para que o Estado conheça o que se produz lá. Fica essa sugestão, deputado. O projeto de lei, número 3.268, 2021, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho do imigrante italiano composto pelos municípios de Orofino, Jacutinga e Monticião. É do deputado Mauro Ribeiro, Dalmo Ribeiro, a proposta. E, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o projeto epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do caminho do imigrante italiano composto pelos municípios de Orofino, Jacutinga e Monticião. Distinguir um ou mais municípios por características que podem vir a ser identificados no futuro como comuns a outros pode gerar controvérsias. A esse respeito, e bastante elucidativa, polêmica em âmbito nacional, gerada pela edição da Lei Federal, número 13.617, 2018, que cria a data do reconhecimento do município de Santa Tereza, no Estado do Espírito Santo, como pioneiro da imigração italiana no Brasil. Santa Tereza no Estado do Espírito Santo. Diferentemente do que consta na lei mencionada, contudo, de acordo com o registro em Santa Catarina, a imigração italiana no Brasil teria começado no atual município de São João Batista, onde, em 1836, se estabeleceram 132 dos 186 imigrantes que chegaram ao Porto de Esterro na atual Florianópolis. O que nós discutimos aqui, que é uma controvérsia historiográfica de onde seria, de fato, o berço da imigração italiana no país. Para evitar que em Minas Gerais aconteça algo similar, entendemos que a melhor maneira de reconhecer a contribuição dos imigrantes italianos para a cultura mineira é abordar a importância em nível estadual desse que é, sem dúvida alguma, um dos mais relevantes grupos formadores da nossa sociedade, inclusive, com muito orgulho, eu sou descendente. Por isso, apresentamos, então, o substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a imigração italiana em Minas Gerais. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 2419, de 15 de julho de 2022, a imigração italiana em Minas Gerais. Artigo 2º. Reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei 2419, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Peço palavras. Para discutir, deputado Mauro Tramonte. Olha, inteligentemente, vossa excelência fez aí uma mudança, porque é muito complicado toda essa história, para saber de onde que é o local realmente de imigração italiana, que é uma coisa muito delicada. A gente determinar cidades sendo apontada como a principal cidade de Minas Gerais. Então, eu achei coerente o seu posicionamento, muito bom, que assim a gente tenha uma tranquilidade melhor em votação nesse projeto do querido Dalmo Ribeiro. Obrigado, deputado. Também quero só reiterar aqui a sua fala, já que a documentação historiográfica que atesta onde teriam chegado os primeiros imigrantes no Estado é uma documentação ausente e um tema extremamente controverso e poderia gerar discussões acaloradas, inclusive, acerca desses caminhos, dessas rotas, já que nós sabemos que o Estado de Minas é um dos mais impactados por essa imigração. Então, por isso, achamos por bem emitir um substitutivo que conta com a aprovação aqui dos pares. Em votação, o parecer. Há deputado e os deputados que o aprovam permanência. Como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 38-2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. O autor é o deputado grego da Fundação, relator deputado Mauro Tramonte, indago o deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Aparecer no primeiro turno o projeto de lei número 38-2023. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei número 38-2023 visa reconhecer como relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. As práticas de produção da cachaça com base na fermentação natural do mosto do caldo de cana-de-açúcar caracterizam e identificam a cachaça mineira de Alambique, cujo modo de fazer próprio e especificidades estão incluídas aqui, instituídas na lei 13-949 de 11 de setem 2001, que estabelece o padrão de identidade e as características do processo de elaboração da cachaça de Minas e de altas providências. Também, a lei número 16-688-11 de janeiro de 2007, reconheceu como patrimônio cultural mineiro o processo tradicional de fabricação em Alambique da cachaça de Minas produzida segundo o exposto na citada lei de número 3949 de 2001. Uma das características distintivas da região do vale do rio Piranga é a profusão das cachaçarias e destilarias tradicionais nela estabelecidas. O autor da proposição em comento pretende com objetivo o projeto valoriza dar e reconhecer a cachaça ali produzida, estimulando a degustação da própria região produtora, o que incentivaria também o turismo regional. A iniciativa coaduna-se com as normas existentes e com as políticas públicas relacionadas ao tema. Em sua apreciação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que ele preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado. Conclusão, em face do exposto somo pela apreciação do projeto de lei 38 barra 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Malto Tramonti. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Projeto de lei 869-2023 e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado da Pedra Branca, localizada em Itamaraty de Minas, o autor, deputado doutor Jean Freire, a relatora, vice-presidenta da deputada Lohana, indaga a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. De autoria, deputado doutor Jean Freire, a proposição reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca, localizada em Itamaraty de Minas. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto dessa comissão a quem cabe apreciar seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 869 de 2023 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 que apresentamos. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer aos deputados e deputadas que o aprovo permanecem como se encontra. O projeto de lei 954 de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do evento Semana Santa no município de Oliveira. O autor, deputado Lucas Asmar, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De acordo com, aliás, de autoria do deputado Lucas Asmar, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, indicou que o artigo 24, inciso 7 da Constituição Federal, confere à união aos Estados e Distrito Federal competência para legislar na matéria. No que concerne a análise do mérito, é preciso esclarecer que a Semana Santa tem uma liturgia oficial como o catolicismo em Oliveira, também, de acordo com as informações postadas pelo município no portal Minas Gerais, não é diferente. em Minas Gerais, parte significativa das músicas sacras barrocas são de compositores sanjuanenses e um dos mais conhecidos deles citados com admiração pelo maestro Carlos Gomes foi João Francisco da Mata, compositor negro e autor de motetos como do Setenário das Dores, o moteto dos Passos e das Dores e os motetos da Paixão. Em 2017, após décadas parcialmente perdidas, os sete motetos de Dores foram executados na saída da produção dos Passos, João Francisco da Mata se compôs especialmente para a Semana Santa de Oliveira em meados do século XIX. Então, o município de Oliveira tem uma tradição bicentenária da Semana Santa ligada a figuras históricas da música barroco mineira. Em face do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 954-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado de acordo com o substitutivo número 1 que sou favorável à aprovação. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Aliás, encerra essa discussão em votação, aparecer. Há deputados, deputados que aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 956, primeiro turno, do deputado Lucas das Marques que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Festa de São João Batista do Distrito Morro de Ferro no município de Oliveira. A relatora, deputada Lohana, indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o evento Festa de São João Batista do Distrito Morro do Ferro no município de Oliveira. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento. Sendo assim, somos pela aprovação do projeto de lei número 956 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente. Obrigado, deputada. em discussão o parecer, encerra-se a discussão em votação o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. O projeto de lei está aprovado o parecer. O projeto de lei deputada Lohana indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Eu passo a palavra para a deputada Lohana e também à presidência por se tratar de matéria de minha autoria. Com a palavra, deputada Lohana. De autoria do deputado professor Cleito, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural o coral Pequenos Cantores de Cássia. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 991 de 2023 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado a seguir. Em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Em votação o parecer e os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputada. Projeto de lei 3083, 2021, em primeiro turno. E confere ao município de Ouro Fino o título de berço da imigração italiana no Estado. O autor, deputado Dalmo Ribeiro, Silva, e o relator, deputado Mauro Tramonte, indago ao nobre deputado se está em condições de emitir. Ah, não. Desculpa. Sou eu mesmo. Perdão. Empolguei. Não, não quero jogar o pepino para a vossa excelência. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Eu me empolguei porque o senhor apresentou o requerimento para colocar em último. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe visa conferir ao município de Ouro Fino o título de berço da imigração italiana no Estado. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer o município de Ouro Fino como berço da imigração italiana em Minas Gerais. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição de Justiça que avaliou que a proposição preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade e legalidade de juridicidade. Do ponto de vista do mérito da proposição em análise antevemos sérios limitadores a contraindicar o veículo legislativo como forma de conceder distinção a um município por definida característica ou aspecto que talvez estivesse também presente em outros municípios uma vez que eles poderiam ter pretensão similar. Também informamos que o projeto de lei número 3.268 de 2021 em tramitação nessa casa foi examinado por essa Comissão de Cultura que opinou por sua aprovação na forma substitutiva número 1 apresentada por ela. No substitutivo a Comissão propõe que se reconheça a relevância da contribuição da imigração italiana para Minas Gerais. Entendemos assim que os objetos do projeto em análise já foram acolhidos por essa Comissão. Diante do exposto opinamos pela rejeição do projeto de lei número 3.083 de 2021 em discussão comparecer. Peço a palavra. Com a palavra o deputado Mauro Tramontes. Eu acho que é muito como a vossa excelência mencionou é muito delicado para essa Assembleia para essa Comissão apontar uma cidade que seja o berço da civilização ou da imigração italiana. Então é muito complicado. Eu posso contar nos dedos aqui umas 20 cidades que têm mais ou menos a mesma característica. Muitas do sul de Minas principalmente. Então fica numa situação muito delicada. Eu concordo com vossa excelência porque, por exemplo, a minha cidade de Poço de Caldas tem uma violenta imigração italiana que foi para lá. Nós podemos falar de Poço de Caldas, da cidade Campestre, Varginha, Alfenas. Nós temos tantas cidades assim, Boa Esperança. Divinópolis tem imigração italiana? Entendeu? Então é muito difícil porque os italianos vieram aqui para a nossa terra para ajudar a fazer a nossa terra crescer. Deram suor, deram sangue. Então é muito difícil a gente escolher uma cidade para ser esse berço. Então eu concordo com vossa excelência. Não é nada de retaliação a nada nem a ninguém nem a algum deputado, mas é mais de coerência a gente rejeitando esse projeto. Sr. Presidente. Deputado, agradeço o seu posicionamento. Eu, inclusive, cheguei a solicitar a cidade que pleiteava que me provasse. Eu, recentemente, tive uma conversa com a deputada Lohana. A deputada Lohana falava da sua intranquilidade em relação a um projeto que feria diretamente a sua formação acadêmica. O mesmo aconteceu comigo, deputado Lohana, em relação a esse projeto. Porque eu pedi documentos históricos, sejam na materialidade, no que a gente chama dentro da historiografia de documentos, de fontes primárias e de fontes secundárias. Não chegou nenhuma nem outra, deputado. Quem estava defendendo mandou aqui uma referência histórica que não tem sustentação acadêmica nenhuma. Na condição de historiador, achei muito complicado também fazer a defesa de algo que não conseguiríamos, enquanto Comissão de Cultura, enquanto Assembleia, construir uma sustentação que provasse que o referido município, que, como o senhor disse, nós não temos nada contra que pudesse receber esse título por parte dessa comissão. Pelo contrário, nós aprovamos coisas aqui nas outras reuniões, como o boi sem coração, a menina porteira, nós aprovamos muita coisa boa referente à região. O senhor teve a honra de relatar. Então, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Há deputados, os deputados que concordam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Agora, passamos para a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 857-2023, em turno único, que declara de utilidade pública o grupo cultural Viva Voz com sede no município de Teóflotone. O autor é deputado Adriano Alvarenga. Este relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não em branco, conforme queiram votar. Como vota a deputada Luhana? Vota sim. Como vota... Sim. Como vota o deputado Mauro Tramon? Sim, presidente. O deputado professor Cleito também vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento em turno único do deputado Douglas Mel, que requer que seja formulada uma manifestação de apoio ao terreiro de Candomblé e Umbanda, Nizuquambeta, de Jimbo, Casa da Sagrada Riqueza, pelo incêndio ocorrido no referido terreiro, deixando 12 pessoas feridas. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam permanência como se encontra está aprovado. Requerimento 3.568, 2023, em turno único, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado voto congratulações com a União Junina Mineira por sua relevante atuação em prol da valorização e da preservação das tradições da cultura junina no Estado. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam permaneça como se encontra e está aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado voto de congratulações com o padre Marcos Albuquerque Gomes por sua atuação caridosa, fraterno dedicado ao trabalho pastoral na comunidade da paróquia Santa Cruz no bairro Vera Cruz em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, dos deputados que aprovam permaneça como se encontra e está aprovado. Requerimento 3687 da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada a superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais e IFAM, pedido de providência para que seja dada celeridade à tramitação do pedido de tombamento número 2021-22 referente a Pontas Amoras, municípios de Alfenas e Campos Gerais. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam permaneça como se encontra e está aprovado o requerimento. Requerimento 3.715 em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o padre-geral Magela da Silva pela organização da Virada Radical, evento promovido pela renovação carismática católica da Diocese de Oliveira, que ocorreu em 17 de setembro de 2023 na Escola Municipal Maria Estela Santos Assis, no município de São Francisco de Paula. O autor é o deputado Lucas Asmar. Em votação, o requerimento. A deputada dos deputados que o aprovo permaneça como se encontra e está aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura de Paracatu, na pessoa do seu prefeito Igor Santos, do secretário de Cultura e Turismo, Igor Diniz, pelo décimo festival do patrimônio cultural de Paracatu, que ocorrerá de 5 a 9 de julho em 2023, corrigindo o verbo aqui. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovo permaneçam como se encontra. Requerimentos, esse aqui eu vou votar em bloco, viu, pessoal, de 3.820 a 3.891 da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que sejam formulados votos de congratulações com os grupos de Quadrilha Junina, Santa Terezinha, Quadrilha Maluca, Nossa Junina, Arriba Saia, Arraial do Tadeu, Camanducaia, Pé Rachado, Pipoca Doce, Amor Junino, Renascença Junino, Balanceia Mineira, Arraial do Brejo Grande, Pega Frango, Pé Vermelho, Me Larga Comade, Arraial do Pequisar, Arrastapé de Santo Antônio, Arraial do Pavi Moiado, Chuva de Prata, Vai Vai, Buscapé, Pé de Moleque, Cafezá, Perecolândia, Chequemate, Chão de Minas, Pé Quente, Poeirinha, Forros de Artes, Diló com Mel, Bela Flor, Alegre dos Catalatas, Pé de Minas, Baião Dourado, Som Nascente, Infantil Som Nascente, Feijão Queimado, Fogo de Palha, Trem de Minas, Luar do Sertão, Sanjei de Minas, São Gererê, São Mateus, Pé Roxo, Sem Nome, Milho Verde, Tradição Mineira, Paixão Junina, Explosão Junina, Flor de Chita, Fulô de Laranjeira, Pé na Brasa, Vaca Louca, Casa do Chapéu, Fogo na Perna, Negra Biruta, Pendura Saia, Forró de Minas, Uaisô, Estrela Matutina, Formigueiro Quente, Coração Caipira, Chique Chique, Beijo na Flor de Minas, por suas relevantes atuações em prol da valorização e preservação das tradições juninas no Estado. Em votação, os requerimentos. Parabenizar os nomes, né? Cada um mais interessante que o outro, assim, a diversidade de nome aí, a criatividade espanta. Muito legal, gostei mesmo. Muito bom mesmo, os nomes aqui. É bem... Sugestivo. Sugestivo. Em votação, os requerimentos. Há deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho de Sintrocel, que requer que seja formulado o voto de congratulação, com Dom Marco Aurélio Gubiotti, Bispo de Ocesano de Itabira e Coronel Fabriciano, e com toda a igreja católica da região, pela passagem do centenário do seu trabalho formal de evangelização no Vale do Aço. Em votação, requerimento. Há deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Está aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, FAEC, pedido de informações sobre quando serão lançados os editais que visam distribuir os recursos destinados a Araguari através da Lei Complementar 195-2022, a famosa Lei Paulo Gustavo. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passo a presidência da comissão para a deputada Lohana para colocar em votação, requerimento de minha autoria. Vem à mesa o requerimento de comissão número 4.584, o deputado professor Cleiton, que requer que nos termos dos artigos 100 do regimento, seja realizada audiência pública no município de Varginha para debater sobre a importância das leis Paulo Gustavo e Decentra para a cultura nos municípios do sul de Minas. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton. Obrigado, deputada. Indago a deputada Lohana, deputado Mauro Tramontes, se ainda há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. A presidência, então, agradece a participação dos deputados, a paciência, a aprovação de vários projetos para a gente já colocar os projetos para serem apreciados pelo plenário. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.